Carnaval 2023 na concentração da União da Ilha do Governador. Do meu lado está o Nicola, que é o diretor forte da União da Ilha do Governador, mas faz todo o aspecto de controle de carnaval também, né, Nicola? Então, hoje a gente trabalha com uma comissão de carnaval, onde assina a diretor de carnaval, o Dudu Falcão, mas junto comigo, o André Marins, e a gente faz esse trabalho de coordenação de todo o desfile. E esse ensaio técnico é um momento importante, é muito importante. É aqui onde a escola, depois de seus ensaios de rua, eles vão ter a noção do que é estar nesse espaçamento, que é completamente diferente, o andamento, o carro de som vai sentir essa projeção maior, de espaço maior, e toda a escola poder progredir e entender o que vai ser o nosso desfile. E é importante também para ter uma relação com o samba, com a comunidade dentro da vida de uma maneira geral? Sim, isso é fundamental. A liga, as ligas, elas têm que manter esses ensaios para isso, para que a gente possa mostrar aos nossos componentes o que vai acontecer na avenida, no desfile mesmo, oficial. Boa sorte para a Ilha, que é uma grande escola do Carnaval do Rio de Janeiro, ligando para voltar ao grupo especial, e tem uma oportunidade grande, que está fazendo um time da melhor qualidade para cumprir sua missão. Fazendo a festa é do Rio! O Rio, corre para a Max! Maxfolia, oferecimento JB Andrade, há mais de 40 anos no mercado imobiliário do Rio de Janeiro.